Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre looks all black. Eu falo direto aqui no canal, às vezes, sempre que eu vou falar sobre qualquer tipo de tendência, eu tento enfiar o all black no meio, porque o all black é muito maneiro, é muito estiloso e, cara, é muito refinado, tu fica, sabe, com uma outra cara. Então eu resolvi fazer um vídeo só sobre o looks all black. Então se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Então se inscreve aí no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e já ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E é o seguinte, o all black dá pra você usar em várias ocasiões, desde você usar pra treinar, até pra, sei lá, ser padrinho de um casamento, você consegue ir com o all black. A parada é evitar em dias mais quentes, também você não vai lá pro sol ficar torrando todo de preto. Até porque, cara, além do preto, a cor preta esquentar mais, visualmente fica meio pesado. Então, corta o all black aí em dias muito quentes ou que você vai ficar no sol. E vamos começar falando aqui do all black com camisa de malha. Cara, fica muito maneiro e, assim, dá pra você usar no dia a dia. Ainda mais agora, né, que tá chegando o outono, o inverno. Que, às vezes, né, o dia tá claro, o dia tá bonito, mas não tá tanto calor. Então, dá pra você usar o all black dessa maneira. Com camisa de malha, você pode usar pra sair, pra trabalhar, dependendo de onde você trabalha, né, Se lá não tem um dress code muito definido, você consegue ir com o all black e vai ficar muito maneiro, fica muito estiloso. E nos dias menos quentes, cara, dá pra usar até com moletom. Tanto a camisa de moletom, quanto a calça de moletom. Fica muito irado. Uma outra opção é usar com destroyed. E aí tem aquele lance, né, ah, o black, o look todo preto, ou fica com cara de emo, ou fica com cara de roqueiro, né. E tem a galera que pensa assim, ou é emo, ou é roqueiro. Cara, não é assim, dá pra você usar o all black sem ficar parecendo emo e nem sem ficar parecendo roqueiro. Uma dica pra isso não acontecer é você não usar com roupa muito larga. Você já pega o caimento da roupa, a calça mais justa, a camisa também, se for usar a calça de destroyed com a camisa, a camisa mais justa. A jaqueta também. Não ser uma jaqueta, sabe, com couro muito detonado e tal, já pegar uma jaqueta com couro mais ok. E não exagerar nos acessórios. Não sair colocando muita pulseira, não colocar muito cordão, cordão de prata, cordão de cruz. Não faz isso, que aí não vai te dar aquela pegada de roqueiro. E a bota também, né, você colocar a bota, coloca uma bota de couro, uma bota de camurça, vai ficar maneiro. E assim, a bota, cara, se o couro da bota não tiver, sabe, aquele couro muito envelhecido e tal, também vai ficar melhor. Mas, melhor no sentido de não ficar com tanta cara de roqueiro. Mas, se ela já tiver aquele couro mais envelhecido e tal, também não vai ficar ruim. É só você cuidar, né, nas outras partes aí dos acessórios que eu falei e no caimento da roupa. Cara, vai fundo, que não vai ficar com cara de roqueiro. E a calça jeans não precisa necessariamente ser destroyed. Você pode usar também com uma calça jeans normal. Cara, vai ficar muito maneiro. Uma calça jeans com uma camisa de malha preta. Cara, já fica legal. É um look que não tem como errar. Só, né, evitar nos dias quentes e se você for pra algum lugar que vai ficar muito sol. Uma outra opção de usar o All Black agora, ainda mais no outono, no inverno, é você usar com jaqueta, com blazer. E aí, é só tomar aquele cuidado que eu te falei, né, na questão da jaqueta, nas outras peças, pra você não ficar com cara de roqueiro, se você não quiser, né, se essa não é a sua intenção. No caso, o vídeo de hoje é a intenção é que você não fique com cara de roqueiro. Então, é só você se ligar nas outras peças, no caimento, nos acessórios. E a questão do blazer, cara, não usa, como que eu vou dizer, parecendo uma capa, nada muito comprido. Porque esse vídeo de hoje também não é parecer um emo. Então, corta a capa, nada, blazer, se for colocar, é blazer justo, blazer mesmo, né. Não capa, cardigan, evita esse tipo de peça muito comprida na parte de cima. E como eu falei no início do vídeo, dá pra você usar esse estilo All Black até pra treinar. E fica muito maneiro. E agora tem várias versões de tênis All Black esportivo. Então, cara, cai dentro, não tem erro, vai treinar o All Black, que é irado. E se você tá assistindo esse vídeo até agora e ainda não curtiu, cara, você tá esperando o quê? Me dá uma moral. Eu tenho visto que, às vezes, a visualização tá sendo bem maior que o número de curtidas. Gente, sua mão não vai cair, é só você clicar nesse joinha aí. Que esse joinha, quando você clica, esse número de curtidas maior, cara, ele me ajuda na divulgação do vídeo, ajuda o vídeo a ficar mais relevante. Então, se você curte esse tipo de conteúdo de moda masculina aqui do canal e quer que continue, cara, curtir, comentar, compartilhar, isso é muito importante, me ajuda demais. Então, vai lá, já curte o vídeo aí, já deixa um comentário aqui dizendo qual desses tipos que eu já falei até agora você mais se amarra, se você gosta do All Black, se você não gosta, se você acha que parece roqueiro, se parece emo, vai falando aqui embaixo. Cara, a próxima forma de usar, essa forma é muito irada, que é você usar no estilo mais alinhado, de terno, de blazer, com roupa social, cara, o All Black fica muito maneiro. Então, se você tem um jantar pra ir à noite e tal, se é um jantar acompanhado ou não, com amigos, cara, se for um restaurante maneiro, vai ao All Black, vai nesse estilo mais alinhado, que não tem erro, fica elegante, fica, sabe, vai te dar um pá. Então, você pode ir de All Black que vai ficar irado. E tem uma forma de usar o All Black que eu faço direto, que é com bermuda. E, né, quem me segue lá no Instagram, aliás, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando sobre esse tipo de conteúdo por lá. Cara, quem me segue por lá sabe que eu uso direto o All Black, camisa preta, bermuda preta, cara, uso direto. E tem umas formas que eu uso, que eu vou mostrar pra vocês na prática o que eu faço. E aí, eu gosto de colocar essa bermuda aqui, mas o que que eu faço? Eu não gosto. Quem me acompanha aqui muito tempo no canal já sabe que eu não curto usar a bermuda muito comprida. Então, eu dobro a barra dela até ficar na altura em cima do joelho, que é o jeito que eu curto mais. E aí, no caso, essa bermuda tá caindo, né? No caso, porque graças a Deus a gente emagreceu aqui. E aí, eu coloco esse cinto que eu tenho. É um cinto preto, né? Até porque esse look é All Black, então tem que ser tudo preto. Esse negócio de All Black com detalhezinho de outra cor não é All Black. E aí, eu coloco esse cinto. Eu tô suando pra caramba porque tá muito calor. E eu tive que desligar o ventilador por causa do áudio. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre a dobra que eu faço aqui na manga. Eu não gosto dessa manga muito. Às vezes até curto, mas na maioria das vezes eu dobro ela. Essa dobra aqui, cara, eu vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que eu ensino a fazer essa dobra aqui na manga. Porque eu acho que fica mais legal, fica mais interessante. E, beleza, tá vendo? Já dá um ar mais, sabe? Já fica mais justinho. E eu gosto mais do look assim. E pra completar, tem um tênis. Pera aí que saiu do lado de cá. Tem esse tênis aqui, que é um tênis da Adidas. Cara, esse tênis aqui, ele é muito bom. Ele é muito confortável. Eu me amarro nele. Mas, geralmente, quando eu monto esse look aqui, eu gosto de colocar com essa meia aqui estendida. É uma meia preta. E aí, eu gosto de colocar com ela, porque eu acho que fica um visual bem maneiro. Meu pé tá preto, porque o chão tá sujo. E aí, o look já tá quase todo pronto. Mas, pra fechar, eu coloco um relógio que eu tenho. Que ele também é todo preto. E tem essa pulseira. Cara, eu me amarro demais nessa pulseira. Eu não sei se tá dando pra ver daí. Vamos ver se assim dá pra ver. Deve tá desfocado. Mas eu vou tentar botar uma imagem dela aqui. Ela é com uma pedra. Eu esqueci o nome dessa pedra. Mas é uma pedra toda preta. E, cara, fica muito maneiro. Inclusive, eu vou deixar o link da loja dessa pulseira aqui na descrição. Eu acho que tem foto no Instagram usando ele. Se tiver, eu vou deixar uma foto aí. Esse é um chão que eu costumo usar. Em dias, né? Que não tá tão quente. Hoje, jamais seria o dia que eu ia sair com essa roupa aqui. E aí, quando não tá tão quente assim, eu gosto de colocar essa camisa aqui. Que já é uma camisa de manga comprida. Mas aí, com essa camisa, eu já não curto colocar com a meia estendida. Eu coloco essa camisa aqui. E aí foi a dica que eu falei, né? De dar a puxadinha aqui. De deixar aparecer o antebraço. Eu acho que fica legal. Mas com esse look aqui, eu não coloco com a meia estendida. Eu coloco sem a meia estendida. Calma aí que eu vou procurar a minha outra meia. Achei. Tá aqui dentro. Essa meia aqui é muito boa pra usar, fazer look, né? Que não vai aparecer a meia. Porque, cara, colocar sem meia, né? Não rola. Dá chulé. Pelo menos eu não consigo. Me incomoda pra caramba. Então, eu coloco essa meia aqui. Que é meio invisível. Ou... É, tem marca que chama de meia soquete. Mas cuidado que às vezes meia soquete vem até aqui. E aí não é ideia. É, ideia é ser meio invisível. Assim. Vocês estão vendo. Já fica bem mais legal com esse look aqui. Eu acho que já não combina tanto com a meia estendida. Fica assim, cara. Tô suando pra caramba. E fica assim. Tá vendo? Fica bem interessante, cara. Eu curto muito usar também. Usa com esse relógio e essa pulseira. Eu acho que esse look aqui eu não tenho foto com ele. Mas se tiver, eu vou colocar aí. Mas tá vendo? Olha só. Aquela meia não aparece. E fica bem legal. Tem um terceiro look. Esse eu nunca usei. Eu nem ia mostrar nesse vídeo. Mas eu vou mostrar aqui agora. Pera aí. Esse look aqui eu nunca usei. Mas eu ainda vou usar ele. Não tem foto. Não tem nada ainda no meu Instagram com ele. Mas cara, ele é muito maneiro. A loja dele eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vai lá. Dá uma olhada. E cara, ele é muito irado. Na verdade, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre macacão. Eu não sei se tem espaço aqui em cima no card. Se tiver, eu vou deixar aqui. Se não tiver, eu boto na descrição do vídeo. Mas cara, muito maneiro, né? E aí, dá pra colocar com esse tênis aqui. Muito irado esse look. Eu ainda não usei. E ele é um all black também. Ficou maneiríssimo, né? Eu fiz esse vídeo num formato um pouco diferente. Se você gostou, não esquece de deixar aqui nos comentários o que você achou. Pra galera do WhatsApp, pega esse link. Joga aí pra sua lista de contato. Pra você que tá assistindo aí, pega esse link. Joga nas redes sociais pra ajudar esse canal a crescer e ficar mais relevante. E se você não faz parte da lista de transmissão, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Que ali tá explicando direitinho o que você tem que fazer pra fazer parte. E é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo, no Instagram, por aí. Valeu, galera. Tchau.